O show da manhã, o show de alegria em seu rádio, o sucesso está no ar, emoção, informação, sempre em sua companhia, um dia. O esporte também, depois a gente destaca no Informativo Nova Era, é aquele campeonato amador do Vale do Ivaí, o campeonato Liga do Vale do Ivaí está na sua final. É uma competição organizada lá pela Daja, pelo Luiz Carlos Pereira, o Chocolate, o Amarildo, o Chocolate lá de Jardim Alegre, o Amarildo lá de Godói Moreira. É a competição mais importante, a Liga Vale do Ivaí. Vem Pitanga, vem outras equipes que não são do Vale do Ivaí participar. Então a final, para a final, ficaram quatro equipes, duas na aspirante, que foi a Pitanga, o município de Pitanga, que joga versus a Pucarana. Já teve o primeiro jogo, o primeiro jogo foi domingo, então a Pucarana Paiva venceu Pitanga, Associação Vila Nova, no aspirante por 3 a 2. O jogo final é no próximo domingo em Novo Itacolomi e vai ferver ali em Novo Itacolomi com a final dessa competição. A Pucarana vem com vantagem no aspirante. Agora, no Amador, o Apucarana encontrou parada dura, que é a equipe do município de Novo Itacolomi. Novo Itacolomi foi lá na casa do Apucarana e conseguiu um empate. Por pouco, o Novo Itacolomi não conseguiu a vitória lá em Apucarana. No primeiro tempo, o Novo Itacolomi marcou um gol. O Picula, que joga para o time de Novo Itacolomi, que estava machucado há dois meses, pela lesão, entrou para substituir um jogador e marcou o gol de cabeça. O jogador Picula, de Boasópolis, que marcou para Novo Itacolomi. Aí, só no segundo tempo, o Luiz Guilherme, do Paiva Pucarana, conseguiu empatar o jogo. O jogo ficou empatado. Mas aí, Novo Itacolomi joga em casa e ainda podendo empatar no tempo normal e na prorrogação. Então, a final do campeonato acontece nesse próximo final de semana em Novo Itacolomi e vai ser um jogaço, vai ser uma festa do esporte em Novo Itacolomi. Já desde o início da semana, os organizadores ali estão convidando para esta competição especial que vai acontecer, nessa final especial que vai acontecer no município de Novo Itacolomi. Ok, tudo isso às 11h30 aqui na programação da Nova Era. Ok, tudo isso às 11h30 aqui na programação da Nova Era.